Fala Petrohead tranquilo, meu nome é Luan e hoje galera vou mostrar pra vocês como que desbloqueia a tela do Onix Você vai poder assistir filme, vai poder assistir Netflix, jogar o joguinho que você quiser cara É muito legal o jeito que fica desbloqueada a tela Fica tipo assim, eu nunca imaginava que seria desse jeito, que seria tão fácil assim É totalmente de graça, totalmente de graça fazer isso E esse cara aqui ó, que é um mestre da tecnologia Um amigo meu, tem um Onix, olha aí ó, igualzinho cara Mas é assim, é quase um Ctrl C, Ctrl V Pô velho, você não viu a guia aí? Não vai não, vai não, vai dar uma ré, dá uma ré, senão vai dar ruim É exatamente o jeito que eu quero deixar meu carro, aí tem os farol do Premiere e tal E no dele tem, e a gente vai fazendo o meu hoje Vamos embora pra um lugar que tenha som pra gente gravar Aí tamo com os dois aqui, limpinhos, acabaram de tomar banho Esse é um Premiere 1, e esse daqui é um LTZ, câmbio manual Esse é o automático, que a gente, já tem vídeo dele aí no canal pra vocês verem E aí Davi? E aí? Vamos conversar com a galera aí, como é que faz esse negócio do jailbreak? É fácil, é difícil, qual que é o nível de dificuldade aí? Cara, eu recomendo sempre um profissional, né? Mas tem como você fazer em casa, né? Mas é, depende muito da versão do sistema, do aparelho Lembrando que é só com iPhone, né? E você tá trabalhando com o CarPlay Ah tá, então, é que eu não expliquei pra galera ainda Galera, se inscreve no canal aí Deixa aquele like pra gente, todo dia eu trago conteúdo novo Tô sempre atrás de coisa diferente Isso é uma coisa que chamou muita atenção da galera Mas tipo, muita mesmo atenção da galera nos stores Por isso que até o Davi deu a ideia Da gente fazer um vídeo sobre isso E é tipo assim A tela do Apple CarPlay no celular no Onix Você consegue ativar algumas coisas nela Tipo, música, Spotify, essas coisas assim Mapa Mas se você não consegue colocar vídeo Pela seleção brasileira e tal, não pode E aí ele é bloqueado Você não consegue colocar essas coisas lá E aí tem como você desbloquear a tela Na verdade você não desbloqueia o carro Você desbloqueia o celular E eu vou mostrar certinho como é que faz e tal Como que é feito É tipo assim É bem Eu achei bem simples de fazer Depois que vocês falaram e tal Eu achava que era um bicho de sete cabeças Mas na verdade é relativamente simples É Só precisa ter um conhecimento de qual aparelho você tem E qual vai ser o procedimento Porque o procedimento ele muda de acordo com o aparelho Entendi Mas a gente vai deixar aí Se tem como deixar na descrição O que vai ser compatível ou não A gente deixa E aí a gente desbloqueia o aparelho E instala a modificação Que a gente Que atua no CarPlay Aí com essa modificação A gente consegue desbloquear as travas Que existem no CarPlay Qual que é a sacada? Mostra aí no seu carro primeiro Pra gente entender Vou sentar no Passageiro aí É, você tá no bloqueio Pra ser mais fácil Deixa eu Tá gravando aí? Tá, pode falar Bom, no meu caso galera O que que eu fiz? Eu peguei um aparelho Antigo meu Né Das antrolas Aqui O iPhone 5 O que que eu fiz com ele? A ideia é Pra não fazer no meu celular Padrão Mas sim deixar um aparelho aqui Parado no carro Né A gente põe ele aqui É, até seria legal Até procurar adaptar um cabinho Pelo porta-luz Isso é legal também Isso Mais pra frente eu vou colocar uma adaptação aqui Ou tentar puxar ali por trás Porque por exemplo A entradinha é um pouco ruim aqui O acesso Mas a gente instalou o CarPlay E essa modificação Ele habilita Qualquer tipo de programa Eu consigo habilitar aqui Então você vê aqui Que já programas Que você já não tá acostumado a ver Temos aqui Então a gente tem Navegador da internet O YouTube Netflix YouTube Então por exemplo A gente tem aqui Netflix Aqui agora a gente tá sem internet Mas Eu baixei alguns vídeos Alguns shows Pra assistir É, você não pode dar play nada aí Na verdade É Nesse vídeo Não pode dar play nada Você não pode dar play nada Se não o vídeo já Já dá direito autoral Já Os caras já dá ruim Mas assim Achei legal O jeito que Tipo assim O que que é na verdade Galera Você desbloqueia o celular Você faz o jailbreak no celular O que que é o jailbreak É você Você hackeia o sistema do iPhone Pra você conseguir fazer coisas Que originalmente Ele não seria capaz de fazer E aí Pra fazer esse jailbreak Você recomenda o que Pra fazer o jailbreak Que site Então Eu vou deixar na descrição Alguns sites Tem um site Que você vê Se o seu aparelho É compatível com o jailbreak Lembrando pessoal Que jailbreak não é Pirataria Tem muita gente que confunde Ah Eu vou piratear meu celular Não é isso Jailbreak É só a função Que você habilita O seu aparelho De instalar aplicativos De terceiros Ou seja Aplicativos que não existem Na app store Então você pode instalar De outras fontes É basicamente isso Não confundam Tá Meu celular vai estragar Não é isso Fiquem tranquilos Então a gente vai Então a gente vai Deixar no link Na descrição Um site Que você verifica Se o seu aparelho É compatível ou não Com o jailbreak E lá nesse site Ele já te redireciona Pro método melhor Pra fazer Entendi O jeito mais fácil Aí você faz Qual que é o Simbolzinho que aparece No celular Quando você faz isso aí Então você vê Como eu mudei Eu coloco aqui Ele vira Carbridge O que é o Carbridge? Ele faz a ponte Pra gente A ponte do que? De a gente conseguir Habilitar qualquer tipo De aplicativo Pra funcionar no CarPlay Então você dá uma olhada Aqui ó A gente vê em ajustes Mas mostra onde você Baixou o aplicativo Pra galera entender Porque o cara Vai fazer o jailbreak Vai aparecer o Cydia Isso Depois que você faz o jailbreak A gente tem aqui Essa lojinha Que é o Cydia Essa lojinha Que a gente possibilita A gente instalar Os aplicativos De terceiros Que as vezes Modificam o aparelho Essa é a tela inicial E aquele lá é o aplicativo Você vai pesquisar Isso A gente pesquisa aqui E o aplicativo Chama-se Carbridge Então a gente digita Carbridge Então ele tá aqui ó Nesse caso A versão do meu sistema É a 10 É a 11 né Então eu instalei Uma que funciona Do 10 até o 12 E tem a que funciona No iOS 13 Então eu instalei Essa daqui A gente clica Clica aqui Modificar E instala No meu caso Só tem a opção De eu atualizar né Mas tem pra você Instalar ou remover A aplicação E você pagou por ele Paguei Existe a possibilidade De você não pagar Mas eu sempre recomendo Pessoal você pagar Nesse caso Ela custou 5 dólares Então 35 reais Um valorzinho Que compensa né Pô vale a pena Porque o mais O mais legal pra mim Na verdade É tipo assim Ah você parou Você tá no estacionamento Você quer ficar assistindo Um vídeo no YouTube Cara quantas vezes Eu já não parei o carro Deixei o carro ligado Fiquei assistindo o vídeo no YouTube E seria muito mais legal Estar assistindo na telinha do celular Assistir enquanto anda É tipo assim É perigoso sabe Tipo o motorista Não fique mexendo na tela Não fique assistindo coisa Enquanto dirige o carro É mais pros passageiros mesmo Porque é perigoso Você pode acabar sofrendo acidente Besta porque ficar olhando pra tela Então não recomendo fazer isso E é por isso que a tela é bloqueada Entendeu Pra evitar esse tipo Tipo assim Só pessoas conscientes Podem fazer isso Se não pode dar B.O. E é massa que Vamos fazer lá no meu agora Vamos lá Leva o cabinho aí É massa que tipo Você consegue até jogar joguinho Cara Tipo se você quiser jogar Sei lá Eu jogo Clash Royale Às vezes no celular Dá pra você jogar Clash Royale Na tela do 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 Onix Isso que eu acho mais massa Deixar ele sentar ali no motorista Se a Volkswagen A Chevrolet Tivessem facilitado E feito uma entrada Também no porta-luvas Teria Facilitaria um pouco Nossa vida Tá Só precisar Não tem que pisar Na embreagem Meu é automático Não tá acostumado Com o terceiro pedal Aí ó Você conectou o celular aqui Ele vai entrar normal Vai aparecer Carbridge aqui no celular Acho que ele não tá conectado ainda Aí Entrou no seu celular É Entrou no celular Aí tem que concordar Que é a primeira vez Que tá o celular Eu tenho que apertar Aqui pra continuar Aí já apareceu Carbridge aqui Que joguinho Que você coloca aí Rapaz Um bem diferenciado Esse é outro aplicativo Que você baixou também Esse é outro aplicativo Que é um Nesse caso aqui Ele é um emulador De jogos de Super Nintendo Intendinha Mega Drive Deixa eu botar aqui Que tá forte Esse emulador Esse emulador Às vezes ele trava Ele trava às vezes? Ah não Tinha que permitir Que o acesso Ah tá Então ó Será que a gente Não deixa sem musiquinha Só pra gente Não sofrer Nenhum tipo de E o que você acha De jogar aqui Um Mariozinho No seu carro Aí sim hein Olha que massa Cara Dá pra jogar Um videogame Na tela do Quero ver Você falar pros seus amigos Vamos jogar um Super Nintendo No meu Onix Ou em qualquer carro Dá pra colocar Mais de um controle Será? Mais de um controle Sério mesmo? Nossa que massa E como é que conecta o controle? Explica pra galera Que o pessoal vai perguntar O controle pessoal Hoje Nos iPhones Ele já funciona Por padrão Tá Controle de PS4 E controle de Xbox One Dá pra você conectar Por padrão O que você vai fazer? No caso do PS4 Você aperta aqui O botão Do PS4 E esse aqui Segura Você vai lá no Bluetooth E conecta Simplão Beleza? E aqui A gente pode jogar Várias outras coisas Olha lá Aparece até as notificações Tudo Tudo nos comentários É Daí você pode me deixar o watch Cara Que da hora Sério Muito Mas assim Muito legal Já dá like no vídeo Dá pra dar like no vídeo Eu aumentei até o cheiro Cara Que da hora Tem outro vídeo aí Eu falei sobre o carro Falei sobre ele Nossa, dá pra dar dislike Dá pra passar aqui Ah, dá pra passar? Eu acho Falei Ah, não Ele não foi Tem que olhar no carro Tem que dar uma atenção a mais E bugou, cara Falei pra não fazer jogador Olha lá Aqui eu instalei um YouTube piratão Vocês são um YouTube piratão mesmo? Por que? Como assim? Porque aí eu consigo baixar Ah, entendi Paga o YouTube Premium, porra Quando é assim Não vê nem propaganda também No vídeo Não vê Não vê, olha lá Baixou o YouTube piratão Não tem propaganda Esse cara é foda Não, para com isso, gurizada Tem que me ajudar também Tem que assistir essa propaganda aí Os caras reclamam que tem propaganda no vídeo Eu já falei Paga o YouTube Premium Eu pago Eu não assisto propaganda em nenhum vídeo aí no YouTube Que não dá não É ruim pra caramba ficar assistindo propaganda Os caras reclamam Pô, no canal do Petrored tem 30 propaganda Mas é claro Tem que ganhar dinheiro, velho Tem que ganhar dinheiro Vou até instalar o normal Muito massa, cara De verdade Que ideia que você teve, hein, bicho Eu nunca ia pensar nisso na vida E é um troço muito simples Tipo assim Cara, pra você fazer isso aí Custou 35 reais Podia ser de graça também Podia ser de graça Deve ter outros aplicativos, né? Tem outros aplicativos que fazem o mesmo Tem um que chama NGX Play Que também faz Mas ele é compatível com todo aparelho Mas assim, lembrando, pessoal Não, a gente não é responsável Por qualquer instalação que você faça em casa, né? Seja responsável Pode ocorrer alguns problemas Mas eu sempre recomendo um profissional Conheça Você conhece alguém que manja de informática De TI, que mexe Fala Cara, faz aí pra mim Ou se você arriscar Manda bala, bicho Cara, eu já fiz Eu já fiz na época dos old school mesmo Que você tinha que ir lá no computador Resetar 30 vezes o celular Ah, você lembra desse aí, né? Do gel break dessa época Aí, tipo assim Chegou uma... Eu fazia isso porque na época Não tinha aplicativo Para os celulares brasileiros Lembra que na Apple Você não conseguia instalar? Aí é por isso que eu fazia o gel break da vida Mas hoje em dia eu acho que não... Tipo assim Só precisa pra essas coisas assim É massa Mas no seu celular mesmo Você não faz, né? No meu não dá No meu não faz Por quê? Qual que é a ideia? O que é o massa? Se você deixar um celular ali No carro já Com armazenamento no carro Eu coloquei um monte de show aqui Um monte de vídeo Já fica no carro E dos Galaxy Dá pra fazer? No Galaxy dá pra fazer Mas não manjo Não manjo Gente, eu trabalho só com Apple Só com Apple Cara, tem uma coisa que eu... Muita gente vai me xingar agora Eu não gosto dos Galaxy Eu já tive Eu já usei Eu já fiquei Eu não gosto, cara O sistema dos iPhone Não sei É muito bom de mexer Cara, é um pouquinho melhor Vou zerar aqui, ó Coloquei alguns shows Que massa, cara Eu baixei na internet Então eu deixo o carro passando Muito massa Muito legal mesmo E é bem simplesinho E eu achei massa E cabinho seu também Assim com imã Legal É, esse aí eu deixo Pra ficar mais fácil, né? É, facilita pra caramba a vida Mas massa, cara A ideia é muito boa mesmo Pô, o Davi teve uma Uma ideia aí genial Que vai resolver a vida De muita gente Muita gente quer desbloquear a tela Eu já vi gente cobrar Mil e poucos reais Pra conseguir desbloquear Uma tela dessas aí Pra mostrar vídeo Assim, pra fazer o que quisesse Dessas novas Eu nem sei se é possível ou não E tá aí a solução Muito simples Que você consegue fazer em casa Se você pisar no YouTube Certinho Como fazer o jailbreak No seu celular e tal É só depois É só baixar o aplicativo Como ele falou Se você tem medo de fazer Tem algum receio Cara Sempre pode dar ruim Alguma coisa É, então Eu recomendo mais Você achar um profissional Que consiga fazer isso daí Pra você Que vai É, às vezes nem é caro Quanto vai custar o cara Fazer um jailbreak? 100ão? De 100 a 150 reais Aqui eu cobro 150 Pra deixar tudo instalado Tá? Tudo funcionando Por aí Entendi Ah, massa demais Mas é isso aí galera Espero que tenham curtido o vídeo Se inscreve no canal Deixe aquele like pra gente Todo dia Eu trago conteúdo novo pra vocês Estou sempre atrás de cores diferentes Estou sempre procurando Conteúdo diferente Conteúdo novo Estou se inscrevendo aí Pra vocês não perderem nada Quer que sigam você em algum lugar aí, Davi? Cara, me segue no Instagram Lá Arroba Davi Romeu E tamo juntos Fechou Valeu Petrohead Até amanhã